Olá, Ricardo, uai, então, está tudo bem? Não, pá, está tudo mal, pá. Se eu estou chateado com alguém, eu estou chateado com o Ricardo B, pá. O gajo ainda não lavou um prato por ninguém, pá. É um gajo que vê televisão no tablet, pá, vê jogos em direto, é até novelas, é até gravações automáticas do gajo ver no tablet, pá. E eu não vejo televisão nenhuma, pá, porquê? Se há três tablets, dá para ver três ao mesmo tempo, pá. Tenha a melhor experiência de televisão dentro e fora de casa. Adira à TV do meu e receba um tablet. Vá a meu.pt. Vá a minha.pt.